Beleza rapaziada, estamos aqui fazendo um cilindro, certo? Estamos fazendo aqui um cilindro para fazer o encamisamento para a YBR 125 É um projetozinho inovador, predito que vai ser único, exclusivamente para a YBR Lembrando que é fase de teste, não é definitivo, a gente está criando alguns kits diferenciados do mercado E vamos botar para testar, depois é que a gente vai estar comercializando Sei que muita gente vai estar me procurando sobre esses kits da YBR Mas por enquanto a gente está em fase de fabricação e fase de teste Não é definitivo ainda Bom rapaziada, como eu estava falando para vocês Esse kit pode até não ser exclusivo para a YBR 125 Se não for exclusivo, tem muito pouco no mercado E vamos fazer aí um kitzinho legal Logo logo vai ter novidade no canal E vamos estar revendendo aí vários kits de preparação Estou finalizando aqui um 70mm taxado para o álcool, para 150 Um kit aqui, estou desenvolvendo também exclusivamente para BIS100 e POP100 Beleza? Fica no aguardo aí, qualquer novidade a gente vai estar postando no canal e no Instagram, Riva Retista E rapaziada, olha só Essa peça aí que a gente postou no último Não me lembro se eu postei no canal ou se foi no Instagram Um pouco da fabricação dessa peça É exclusivamente para fazer esse tipo de serviço Sim, aí como eu estava falando para vocês Estou tentando aqui desenvolver, certo? Um kit cilindro aqui Para BIS e POP100 Pelo tamanho do buraco aí, do furo Vocês já estão vendo aí que não vai ser coisa pouca não Vai ser um kitzinho legal Se der certo vai ser show de bola mesmo Então é isso, vamos medir aqui como é que está as medições Cara, esqueci o tripé, velho Não sei se o tripé está aqui em cima Deixei o tripé lá na retífica E eu não vou buscar não Não sei se o tripé lá na retífica